Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Enilson Ribeiro, aqui do canal do Sítio Terra Viva. Muito prazer estar com você. Olha só, há muito tempo, há uns três anos e meio, eu comprei essa propriedade aqui. E o que que acontece? Ela estava com água na represa. Aqui era um riachinho, eu estava correndo muito pouca água nesse riachinho aqui, que inicia aqui. Então, acabou tudo, uns três anos sem correr água, sem água no açude, sem nada. Por causa da falta de chuva, entendeu? E aí o que que eu fiz? Acabei fazendo roça aqui. Roça sim, plantei algumas coisinhas aqui. Ainda era um pouco úmido, né? Mas com dois anos... Aqui tinha muito capim, aqui eu tirei o capim, não tinha árvore, né? Eu tirei o capim e plantei uma rocinha. O que que aconteceu? Passou um ano, aqui eu plantei milho. Passou o outro ano, eu plantei milho novamente. Plantei um inhame ali, ó. Ano passado eu colhi alguns inhames dali. Só que há duas semanas começou o inverno aqui. E eu plantei cana aqui, ó. Eu multipliquei uma cana caiana muito top de linha que eu ganhei aqui de uma pessoa. Eu multipliquei ela. Entendeu? E acabei plantando aqui tudo, multipliquei aqui, ó. Só que pela graça de Deus, o açude está quase sangrando. Isso aqui não é água de enxurrada. Só um olho d'água, porque aqui é uma nascente. Uma nascente bem no sítio. No meu sítiozinho aqui, uma nascente. Aí o que que acontece? Agora eu vou mostrar para vocês. Eu não sei, às vezes a cana gosta, né? Porque aqui vai correr água por muito tempo. Às vezes nem seca mais. Em nome de Jesus. Eu plantei umas racaças aqui para cima. Esse mato eu não vou tirar. Enfim. Eu só não sei se vai dar certo essas canas aqui. Porque aqui é um riacho, olha aqui. E eu estou muito feliz, porque eu prefiro que essas canas aqui apodreçam todas. Eu tiro aqui umas mudas e planto para cima. Mas aqui eu vou proteger. Eu vou proteger. E aqui nessa nascente eu vou plantar muitas árvores. Uma encostada na outra mesmo. Porque aqui já confirmou que não tinha água por falta mesmo de inverno aqui nessa região. Porque dizem que aqui, isso aqui antigamente era plantação de arroz. Que era brejo e tal. Que não passava nem carro ali em cima. Meu carro está atolado. Ainda bem que está atolado dentro da minha propriedade. Porque está assim, olha aqui. Que coisa mais linda do mundo. Eu acho que tem muitos anos que você não vê uma coisa dessa. Olha aqui, olha. Olho d'água. Isso aqui chama Olho d'água, gente. Mina. Mina. Olha. Então para a gente comprar uma propriedade, a gente tem que ter uma visão, né rapaz? Para comprar um negócio, mesmo que não esteja com água. Mas você sabe que um dia ela vai vir. Quando voltar a chuva normal. Isso aqui é Olho d'água, olha. Eu mexer aqui, para que ela limpar ali. Você vai ver o buraco dela lá dentro saindo aqui. Olha para você ver. Olha lá. Água mineral. Certo? Olha, muita água. Só que isso aqui é um dos mais pequenininhos. Vou te mostrar aqui. Olha. Onde ela está correndo assim, nas beiradinhas, por aí você acha Olho d'água. Aqui tem outra aqui, olha. Onde eu plantei a pobre da cana aqui? Plantei dentro do riacho. Ela está nascendo, mas não sei se vai dar não. Inclusive, se você acha que eu vou produzir cana aqui, me diz. Porque olha aqui outro olho d'água aqui, olha. Olha aqui. Olha. Muito Olhos d'água. Olha. Esse aqui é o fio dele aqui. Ele vai lá para dentro, olha. Pia, gente. Mas estou feliz com esse sítiozinho aqui. Olha que benção de Jesus. Eu vou te mostrar um outro ali. Aqui é onde vem essa carreirinha d'água. Assim vai juntando, vai aumentando. Um olho d'água aqui, outro ali, outro acolá. Isso aqui é nascente. Nascente. Aqui é onde inicia-se um riacho. Olha aqui, olha. Vamos lá. Aqui é um. Isso aqui para de chover e ele continua aqui. Muito tempo. Pois, só se der dois anos de seca para o negócio secar tudo. Aqui tem outro aqui, olha. Olha aqui que coisa mais linda. Isso para nós aqui no Nordeste é novidade. E eu não vou deixar isso aqui descoberto, não. Eu vou encher de árvores. E a vegetação aqui, enquanto as árvores não cresçam, tem por aqui. Eu vou te mostrar aqui o que eu estou fazendo aqui para proteger. Nem esse mato aqui eu tirei, olha. Não vou tirar, enquanto as árvores... Eu não vou tirar o mato. Isso aqui vai ficar... É nascente, né? Nascente é mato. É mato, é bicho, é tudo morando. Então, eu vou encher de árvores. Eu a cada cinco metros aqui, eu coloquei uma carreira de acássia, olha. Cinco metros para frente aqui tem outra carreira. Cinco metros para frente para lá tem. Tem um mandiocau no meio do mato, eu não quis nem limpar. Vou comendo ele aí até acabar. Olha. Isso aqui vai ser tudo árvores que já estão começando a crescer aqui. Olha. Aqui, onde você bate aqui é o olho d'água para todo canto, olha. Olha. Está vendo aí? Olha. Olha. Porque isso aqui é um brejo. É um brejo, entendeu? Aqui, outro aqui, olha. Olha lá. O cara que tem uma propriedade, se não tiver água nenhuma, se tiver um olho d'água desse, só igual esse aqui, mais nada. Corre no ano todo sem a represa, porque é a peixe. Pode pegar da água, se quiser, e beber. Eu vou represar ela aqui um pouquinho para você ver. Se eu puxar aqui que a parte ainda sai magenta, você vê? Tem um olho d'água para todo lado. Aqui não saiu, não. Tem aí. Deixa ela escorrendo para cá, que é para limpar ali. Já está limpinha, está vendo aí? E aí pode beber. Que é a água mineral mesmo. A pobre da minhoca. E aqui, eu limpei esse açude aqui. Primeiro ano, não choveu. Segundo ano, deixei. E hoje é o terceiro ano que eu tenho essa propriedade. Não limpei. E agora está enchendo. Vamos entrar por aqui, para você ver a canca d'água que está descendo nela ali. Vamos entrar por aqui. Estou de chinelo. Você sabe que alguns capins braquiara tem o braquiara d'água. Esse aqui é o braquiara d'água, entendeu? A gente tem que deixar. Ó. Aqui por onde você vai é o olho d'água. E eu plantei aqui, ó. Esse aqui é pé de... Eu esqueci o nome dessa lixia. Lixia. Esse aqui é uma lixia. Eu trouxe lá do estado de Goiás. Esse aqui é um coqueirinho também conhecido como nome de açaí. Porque para esses cantos aqui, o açaí gosta. Colocar alagado. Esse aqui é um açaí. E aqui é a união daqueles olhos d'água lá. Aquele monte de olhos d'água, né? Formou esse riacho. A água está suja porque eu vim... Eu estava caminhando lá em cima por ele, né? Outro pezinho de açaí aí, ó. Eu estava caminhando por ele. E aí sujou. Ó. E aqui entra tudo aqui e vai para o açude. Aqui é grande o açude. E daqui uns... três ou quatro dias ele já vai estar represado aqui. Ele já vai estar represado. E nós vamos subindo por aqui para você ver, ó. E aqui é a canacayana que ela fica da grossura de um braço de um homem forte. É porque não deu chuva no ano passado e ela ficou fininha. Mas eu ranquei, replantei e mesmo aonde eu não plantei está nascendo agora no 12, viu? Ó. Está nascendo no 12 e ela fica muito grossa. Muito grossa. Eu vou falar um negócio aqui. Você não vai rir de mim, não. É quase que cada gume dá um copo de garapa. É. Ela é grossa. Essa cana aqui. Muito bom, né? Muito top de linha. Eu agradeço a Deus por isso. Peguei isso aqui e era só o deserto. E está começando a ficar bom. Agradeço a todos aí pela audiência no nosso vídeo. Inscreva-se no nosso canal. E lembrando, para você ter um sítiozinho como esse aqui, você precisa ter máquinas. E é o nosso trabalho, é máquinas. O meu ofício mesmo é número um principal é ensinar o Brasil a consertar as roçadeiras. e eu quero fazer um convite para você para descer na descrição desse vídeo. Você vai ver um link lá escrito assim, meu curso, meu curso, é o curso conserto de roçadeiras. Você tendo uma roçadeira boa com todos os implementos, até dois, três hectares, cinco hectares, você não precisa de ninguém para te ajudar se você for trabalhar lá mesmo. entendeu? Mas é preciso aprender a consertar porque senão não adianta nada, é melhor não ter. Você pode adquirir a roçadeira comigo aqui, você pode fazer o curso comigo aqui, se você quiser ser um mecânico profissional, você pode se profissionalizar conosco. Você tem lá no curso digital, você já tem acesso lá ao seu certificado digital assim que você concluir as aulas. Pode abrir uma oficina e ser feliz. Aí. Muito top de linha.